Me diz uma coisa, pra que esperar o inverno chegar? Pra que esperar a semana do Dia das Mães pra você comprar o presente da sua mãe? Aproveita agora que você encontra variedade, você encontra preço bom, né? Aí você vem com calma, você escolhe principalmente se a sua mãe ou se você é uma fofinha que veste até o tamanho 60. Tem a mídia aqui da Faros, deixa eu vir pra cá, que tá aí confeccionando pra você. A imagem da fábrica tá aí, ó, direto da fábrica pra você. Já tem modelo de inverno. Eu tô no inverno e você sabe, a gente vende no atacado também pra todo o Brasil e às vezes... Então pode chegar na hora e não tem mais. Não sei, então a gente tá pedindo pro pessoal alguém antes, faça a compra, tudo, com precinho super bom de promoção. Tá certo, aí você vai escolher, tem variedade também. Olha aqui de inverno, nós já temos os casacos, olha só, quentinhos. Olha esse outro aqui, com ombreira, uma graça. Pode comprar que vai esfriar. Agora olha o conjunto, olha só, que graça. Até o tamanho 60, gente, esse conjunto tá R$ 34,99. Não paga o tecido, gente, R$ 34,99, uma beleza de conjunto pra você ir no jantar. Olha esse, que beleza que é. Esse que está na moda agora, tá? Olha que lindo. Que tecido é esse? Ele é um linho. Lindo. E tingido, nós mandamos tingir de preto. Lindo. O preço desse conjunto, gente, tá R$ 46,99 até o 60. Esse é uma beleza. Então tá, tá aí o preço pra você. Agora olha só este outro aqui, que graça também. É um risco de giz, Oxford, tá? Tá R$ 41,99 as duas peças até o 60. Isso tem várias cores, gente. Tem calça, túnica. Olha aqui outro conjunto também pra você. Olha só. Olha o camisão, olha a túnica, que maravilha, gente. R$ 41,99 as duas peças até o 60. A gente tá facilitando o pagamento também. Olha, você que procura a linha noite, linha dia, que você vai encontrar também. Até o tamanho 60. Masculino tem. Gente, é loucura o que essa mulher vende, porque é direto da fábrica e tem um preço super legal. Quantas lojas você tem hoje, Mídia? Hoje temos quatro e tem uma novidade por aí. Tá chegando mais uma, né? Mais uma loja, legal. A fábrica fica aqui na Roda Moca. 10,66. O Doratório, desculpe. O Doratório, 10,66. Temos loja em São Bernardo, em Santana e na Climação. Também. Qualquer dúvida, liga pra pegar o endereço. Qual o telefone? 6,601, 6,209. Abrimos aos domingos. De segunda a segunda te esperando. Corre. Corre.